Deputado Nilton Lima, doutor Biali. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, participei agora de manhã no Senado de uma audiência pública na Comissão de Educação daquela casa, onde se discutiu, mais uma vez, alterações que foram feitas por outras comissões no Senado da Meta 4. Essa audiência foi uma audiência extremamente produtiva, onde todos os entendidos e não entendidos, mas assim sido denominados, estiveram presentes discutindo o que vem como o ideal para a Meta 4. Meta 4, para vocês se recordarem, é aquela que trata das escolas especiais, da presença, obrigatoriedade ou não, do aluno ser matriculado na chamada escola regular, não permitindo financiamento público das escolas especiais. As chamadas APAES, que é o maior segmento de escola especial. Lá ficou claro que educar não é restringir, que educar é ampliar. Para isso, as modificações feitas nas comissões anteriores do Senado restringiram a educação. Aqui nesta casa, após muito debate, o deputado Ângelo Vignone conseguiu fazer um texto que permitia essa ampliação da educação. Agora, a Comissão de Educação do Senado vai fazer modificações, restaurando, provavelmente, entendi isso na fala do relator, senador Álvaro Dias, restabelecendo essa amplitude de ação. E é importante que o faça. E ele colocou uma coisa extremamente importante, senhor presidente, que é a possibilidade de incluir no texto uma lei de responsabilidade educacional, atribuindo não só aquele texto de intenções, como sempre foi esse projeto do Plano Nacional de Educação, mas atribuindo no Plano Nacional de Educação uma responsabilidade que possa punir aqueles gestores que não fizerem da educação uma prioridade, que não fizerem da educação uma busca de qualidade e de que as crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisarem de educação possam receber a educação e fazer dela um instrumento de conquista de espaço, de espaço social, de espaço financeiro, uma conquista de espaço que permita a eles que possam progredir na vida. É isso que nós queremos, uma educação de qualidade que permita que as pessoas avancem na sua migração social, se tornem cada vez mais competentes, independentes, porque nosso país seja um país do presente, um país do presente que vai ter, nesse futuro imediato, aquelas pessoas que possam, por si só, se sustentar, continuar estudando. Não podemos limitar o processo de educação. E é isso que está sendo discutido lá e eu dou todo o meu apoio para que seja reestabelecido o texto aprovado aqui nessa casa, porque ele sim amplia a educação como nós queremos, como é necessário para um país que nós queremos ter para o nosso futuro. Muito obrigado, senhor presidente.